Música Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo pela nossa TV Nazaré. Neste mês de novembro, onde a arquidiocese acolheu, então, um pedido que foi feito pela nossa equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo para podermos fazer uma grande reflexão em nossas paróquias e com a arquidiocese neste mês de novembro sobre o que é o dízimo. E aproveito, então, esses programas para justamente poder falar um pouco sobre aquilo que é o dízimo, por ser o dízimo também uma expressão de fé, uma expressão daquilo que nós fazemos como experiência de Deus e, portanto, nós, com certeza, podemos entender, antes de sermos dizimistas, aquilo que, na verdade, é a contribuição, a corresponsabilidade, a experiência que nós fazemos de Deus. Nós falávamos, então, que para entender o dízimo é necessário, antes de tudo, poder fazer uma experiência de Deus e de amor fraterno. Depois, é necessário um compromisso moral dos fiéis com a Igreja. E explicávamos no programa passado o que isso significa. Depois, é fixado de acordo com a consciência retamente formada. Então, o que a CNBB nos orienta em relação ao valor estipulado? O dízimo significa décima parte. No Antigo Testamento e algumas religiões até hoje, o dízimo é dízimo, realmente, de 10% de tudo aquilo que se dá, tudo aquilo que se recebe, tudo aquilo que se produz. Para nós, cristãos, por exemplo, católicos, nós temos uma reflexão em base a isso. E a CNBB nos ajuda, então, a refletir. Assim como a decisão de contribuir com o dízimo, também a escolha da quantia destinada para isso é decisão de consciência, iluminada pela palavra de Deus, sensível às necessidades da Igreja e do próximo. O apóstolo Paulo ensina, cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, sem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, antes de tudo, se fundamenta até com a própria palavra de Deus, carta de São Paulo aos Coríntios, a decisão deve ser de consciência, daquilo que deve ser o valor estipulado para você contribuir com o seu dízimo. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala que cada um de conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar, nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. O termo dízimo significa a décima parte. Essa quantia foi o conteúdo do voto dos patriarcas Abraão e Jacó e assim assumida na legislação do Antigo Testamento. Então, significa que nós temos já um fundamento religioso, bíblico, do que é o dízimo, não apenas com uma simples relação de comércio e uma simples relação econômica, mas, antes de tudo, a contribuição com o dízimo, na verdade, ela começa desde a visão daquilo que se tem religiosa e que vem do Antigo Testamento. A Igreja, porém, não estabelece como lei nenhum percentual pré-definido. Então, uma coisa que fique bem clara para todos nós. A Igreja, ela não estabelece como lei nenhum percentual pré-definido. Santo Amar de Aquino auxilia a compreender isso fazendo uma importante distinção entre a substância do dízimo, a contribuição dos fiéis que agradecidos entregam parte de seus bens, e sua forma, que é um modo de contribuir, este é definido em sintonia com o tempo e os costumes de cada lugar. Então, São Tomás, já um teólogo renomado, que escreveu uma obra muito importante chamada Suma Teológica, e da qual, então, ele fala sobre o que significa essa contribuição do ponto de vista da substância, do ponto de vista da forma. A substância do dízimo, segundo Santo Amar de Aquino, é a contribuição dos fiéis que agradecidos entregam parte de seus bens. E a forma é um modo de contribuir definido em sintonia com o tempo e os costumes de cada lugar. Então, Santo Amar de Aquino nos ajuda a poder entender um pouco sobre isso. Então, nós vimos que a igreja, nesse caso, ela não estabelece um percentual pré-definido. Então, significa dizer, meus irmãos e irmãs, que antes de tudo, não se tem esse valor pré-definido, mas, ao mesmo tempo, o documento nos fala decisão de consciência, sempre em base, então, àquilo que você acha que você pode contribuir, aquilo que você pode fazer, para que, dessa forma, então, você possa contribuir para tal. Então, isso significa dizer que, nesse caso, você estabelece a sua consciência e, na sua consciência, a quantia, para que, dessa forma, então, nós possamos entender aquilo que significa o valor estipulado para o dízimo. Uma outra característica que nós acompanhamos aqui, para todo aquele que faz a experiência do dízimo, é a sistematicidade e a periodicidade. A contribuição com o dízimo, ela é sistemática e significa que ela é estável, assumida de modo permanente. do ponto de vista da forma como ela se realiza, é também periódica, podendo ser mensal ou estar ligada às colheitas ou à venda dos produtos, sendo realizada na ocasião em que se recebe o salário ou outros tipos de ganho. Então, significa dizer que a contribuição com o dízimo, ela é sistemática. Para você poder fazer essa experiência do dízimo, é necessário você ter essa consciência da sistematicidade. Ou seja, você realmente dedicar parte de uma forma em que, aqui, em todo o rendimento, em todo o meu orçamento e na organização que eu faço dele para o pagamento de contas e assim por diante, então, também ali está a destinação do meu dízimo. Isso de uma forma sistemática. E, ao mesmo tempo, a sistematicidade nos dá também a periodicidade. Ou seja, periodicidade significa o tempo com o qual você contribui. Você pode contribuir com o dízimo e a periodicidade dele é uma escolha sua. Por exemplo, muitas pessoas que ficam envergonhadas quando começam a fazer a experiência do dízimo, aí contribuem um, dois, três meses, depois deixam de contribuir outros dois, três ou quatro meses. Elas querem retornar, mas elas pensam que o dízimo é como aqueles carnês de prestação que nós temos e que nos fazem fazer compras a prazo. O dízimo não é isso. Então, antes de tudo, muitas vezes, essa sistematicidade significa a consciência que você tem do modo pelo qual, portanto, esse dízimo é devolvido, ele é colocado em comum. Então, nesse caso, não se preocupe se você, por exemplo, deixou de pagar. Você, sistematicamente, você pagou, você contribuiu, desculpem, com o seu dízimo. Então, periodicamente, pode ser que em alguns momentos você não esteja financeiramente, você precise para poder reorganizar o seu orçamento e assim por diante, mas a partir do momento que você depois pode, de uma forma livre, e que isso não seja para você um peso e queira voltar a fazer a experiência do dízimo, você pode fazer isso porque o dízimo, ele é sistemático e periódico também. A correta compreensão do dízimo evita que ele seja proposto e assumido unicamente como forma de captação dos recursos para outras pastorais, para a sustentação de pessoas e para a manutenção das estruturas eclesiais. Essa compreensão, ela não expressa toda a riqueza de seu significado, não podendo, portanto, ser apresentada como única motivação, nem como motivação principal, pois haveria grande risco de reducionismo. Então, essa correta compreensão do dízimo, nessas dimensões, nessas características que nós acabamos de ver agora, o dízimo é relacionado com a experiência de Deus e com o amor do próximo, é um compromisso moral dos fiéis com a igreja, é fixado de acordo com a consciência retamente formada, é sistemática e periódica. significa dizer, portanto, meus irmãos e irmãs, que nesse caso nós vemos que todas essas características me permitem de poder não reduzir a ideia do dízimo somente com uma captação de recurso para as pastorais, para as estruturas eclesiais e etc. Porque senão, realmente, nós poderíamos, se não temos essa dimensão, essas características e não vivemos essa experiência profunda de Deus, nós poderíamos considerar dessa forma. Mas, essas características nos ajudam a dar uma ideia do dízimo, não somente como captação de recurso, mas antes disso, de uma bonita experiência que se faz com Deus e a partir de Deus, portanto, como nós devemos fazer com os outros. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre aquilo que são as orientações pastorais da experiência que se faz do dízimo. Na nossa arquidiocese, nesse mês de novembro, nós estamos vivendo a grande reflexão do dízimo, no qual o nosso arcebispo, Dom Alberto, nos deu essa possibilidade, por meio de um pedido feito pela nossa equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. A equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo, que nos deu propostas concretas para que nós pudéssemos, então, transformá-las de acordo com a realidade de cada paróquia da nossa arquidiocese. Mas é importante que nós vivemos essa dimensão, essa reflexão na vida de cada um de nós. Falávamos, então, que antes de poder ser dizimista, é necessário que nós tenhamos uma consciência de evangelização sobre o dízimo. Essa consciência de evangelização que vem em base à experiência que se faz de Deus. Isso significa dizer que quando, antes de você ser dizimista, você faz uma experiência de Deus na sua vida, então significa dizer que, nesse caso, o dízimo, quando você contribui, se torna não somente algo como uma espécie de expressão econômica, e, portanto, de captação de recursos e etc. É uma forma de visão reducionista do dízimo. Mas, quando eu vivo essas dimensões do dízimo, essas características do dízimo, a experiência que eu faço de Deus, a experiência que eu faço de Deus e com amor fraterno, é um compromisso moral dos fiéis com a igreja, é fixado de acordo com a consciência retamente formada, é sistemático e periódico, então você já me ajuda a entender o que significa o dízimo. O documento agora nos fala das dimensões do dízimo. Quando você contribui com o dízimo, o que nós entendemos como igreja do dízimo? O que é que é feito com o dízimo? É uma grande pergunta que, muitas vezes, você tem todo o direito de poder fazer, e, portanto, significa dizer o que é que se faz. Nós contribuímos com o dízimo e, portanto, o que é feito com o dízimo. Para nós podermos entender o que é feito com o dízimo, antes de tudo, nós entendemos as dimensões que o dízimo tem. Então, significa dizer que o dízimo está profundamente relacionado à vivência da fé e pertença a uma comunidade eclesial. Então, o dízimo está ligado profundamente à fé e a pertença a uma comunidade por o que é. Significa dizer, então, que o dízimo não é um pagamento de serviços, o dízimo não é uma prestação que, se você atrasa, você vai para o Serasa, SPC e assim por diante, não. Ou seja, o dízimo está profundamente ligado à sua vida de fé. Quando bem compreendida, a fé leva o fiel a tomar parte nos vários aspectos da vida da comunidade, experiência profunda de comunhão que se exprime na imagem do corpo. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membro desse corpo. O próprio Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Então, para se entender as dimensões que o dízimo tem para poder distribuir aquilo que é necessário, eu preciso, antes de tudo, entender que a primeira dimensão do dízimo é, portanto, a religiosa. Tem a ver com a relação do cristão com Deus. Se o dízimo, portanto, entendam bem, se ele está ligado à fé, está ligado à fé, então, antes de tudo, nas três dimensões que nós iremos falar aqui, o dízimo está relacionado a uma dimensão que nós chamamos religiosa. Tem a ver com a relação do cristão com Deus. Contribuindo com parte de seus bens, o fiel cultiva e aprofunda sua relação com aquele de quem provém tudo o que ele é e tudo o que ele tem. e expressa na gratidão sua fé e sua conversão. Essa dimensão, tratando da relação com Deus, insere o dízimo no âmbito da espiritualidade cristã. A partir da relação com Deus, a relação com os bens materiais e com o seu correto uso, à luz da fé, ganha novo significado. A consciência do valor desses bens, ao mesmo tempo de sua transitoriedade, leva os fiéis a contribuírem com o dízimo, a experiência de usar os bens materiais com liberdade e sem apego, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, essa primeira dimensão do dízimo, que nós chamamos de dimensão religiosa, ela tem em base aquilo que é essa relação do cristão com Deus. Ou seja, se Deus, nesse relacionamento que eu tenho com Ele, Ele me dá tudo aquilo que eu preciso na minha vida, como nas nossas relações humanas, quando alguém me faz um favor, eu, por educação, retribuo, nem que seja simplesmente dizendo obrigado, mas eu encontro uma forma de poder agradecer aquela pessoa pelo bem que ela me fez. Isso é cultural, isso já desde a época em que nós vivemos e existimos como gênero humano, então nós temos essa dimensão desse agradecimento de diversas formas, diversas expressões culturais e assim por diante. Imaginem que essa mesma expressão cultural nós encontramos também no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, na dimensão religiosa do dízimo. Então, quando eu entendo que Deus me dá tudo aquilo que eu tenho e me oferece tudo aquilo que eu tenho à disposição para poder viver bem a minha vida, eu então, por meio de uma parte daquilo que Ele me dá, eu contribuo para a sua casa, ou seja, para a igreja. Não é que Deus precisa da materialidade nossa, isso até é incongruente, ou seja, não procede. Deus é uma realidade onipotente, onipresente, Ele não precisa da nossa materialidade. Mas, se Ele quis até hoje que no mundo existissem mediações que nos fizessem recordar, já aqui nesse mundo, que Ele existe, essas mediações são justamente o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Sua Palavra, a experiência do povo de Israel, a formação do povo de Israel, o templo que Israel construiu para poder falar da presença de Deus naquele templo, depois com o passar dos anos, o cristianismo, Jesus Cristo, a necessidade que nós tivemos de também poder delimitar lugares de culto, e daí vieram as igrejas, os sacramentos da igreja, Jesus Cristo quis se deixar a nós na Eucaristia. Vejam, Deus, Ele sempre, por mais que seja uma realidade oniprosente, onipotente, onipresente, Ele quis nos dar mediações para podermos, então, viver aquilo que precisamos viver. Dessa forma, então, isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, que na dimensão religiosa do dízimo, então, o modo como eu respondo a Deus o meu agradecimento por tudo aquilo que me dá é com o dízimo, contribuindo aonde nós delimitamos como o espaço onde nós o encontramos, o espaço onde nós aprendemos quem ele é, que é justamente a igreja. Então, a forma de evangelizar, por exemplo, parte sempre da paróquia, parte sempre da comunidade, então, significa dizer que dessa forma, então, o dízimo, ele também me dá essa característica de poder viver desapegado, desapegado aos bens e assim por diante, portanto, com muita liberdade e serenidade, poder contribuir materialmente com a casa de Deus, ou seja, a igreja. O dízimo também tem uma dimensão eclesial. Com o dízimo, o fiel vivencia sua consciência de ser membro da igreja, pelo qual é corresponsável, contribuindo para que a comunidade disponha do necessário para realizar o culto divino e para desenvolver a sua missão. A consciência de ser igreja leva os fiéis a assumirem a vida comunitária, participando ativamente de suas atividades e colaborando para que a comunidade viva cada vez mais plenamente a fé e mais fielmente a testemunho. Desse modo, cada fiel toma parte no empenho de todos e se abre para as necessidades de toda a igreja. O dízimo também oferece condições às paróquias e comunidades de contribuírem de modo sistemático com a igreja particular, mantendo vivo o sentido de pertença a ela. Então, essa dimensão eclesial significa dizer aquilo que nós já tínhamos falado antes, ou seja, na dimensão religiosa, o dízimo é a minha forma de poder retribuir a Deus tudo aquilo que Ele me dá materialmente, na capacidade que Ele me deu de poder produzir e assim por diante. No caso, a dimensão eclesial do dízimo significa que nessa consciência que eu tenho de Deus, eu posso também contribuir para essa dimensão participativa, ou seja, de comunidade. Com a contribuição do meu dízimo, eu ajudo irmãos na fé a poderem justamente viver também a sua forma de evangelização, a sua forma pastoral e assim por diante. Então, nesse caso, a consciência de ser igreja viva leva os fiéis a assumirem a vida comunitária, participando ativamente de suas atividades e colaborando para que a comunidade viva cada vez mais plenamente a fé e mais fielmente a testemunho. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessas dimensões do dízimo, nós refletimos sobre a dimensão religiosa, a dimensão da caridade, a dimensão religiosa, a dimensão eclesial, na qual o dízimo, portanto, nos ajuda a fazer essa experiência profunda do amor de Deus na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.